Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o João Neto 2007 Hoje eu tô aqui depois de um bom tempo no Fruit Battlegrounds Porque eu não sei o que aconteceu Porque na atualização da Flame V2 Digamos que eu não consegui, tipo, entrar no jogo Tipo, eu apertava pra jogar e tipo, não ia de jeito nenhum Fiquei dois meses sem jogar o jogo Aí eu, ah Aí tipo, quando chegou a atualização da Da Okut, que é a conta da Yamato A do lobo mítico lá do Digelo Aí eu vou, ah mano, deixa eu ver se eu consigo entrar Consegui Consegui pegar a Dragon V2, estou upando ela Mas mano, eu tô gravando esse vídeo aqui Porque mano, eu tava caçando servidor aqui pra Enfrentar o Marco Eu deixei esse trem aqui ligado Olha o ping 40, 44, 50 de ping Ou seja, eu caí num servidor brasileiro No Fruit Battlegrounds E eu estou aqui para enfrentar o Marco Eu tô de Magnetic porque eu vou, tipo, regaçar ele com a Magnetic Pra... Porque tipo, a Dragon V2 minha tá no level 110 Tipo, ah mano, eu pensei comigo Ah mano, eu não vou arriscar só tentar, tipo, solar o Marco pra Magnetic não Mano, tem dois caras que me servidão, mas deve que eles não é ficar Aí tipo, tô aqui Enfrentando o Marco com 40 de ping Então vamos embora Ai Como Como que você Atacou dentro do meu soco Você fica stunado Você é meio quebrada às vezes, hein parceiro Ó Já toma esse dano aí, ó É bem fluido, mano 40 de ping, mano No Fruit Battlegrounds, quem diria Peraí Ai Vem Deixa eu desbrar ele aqui Opa Dá uns cliques Ai, ai Toma um ciclone Nossa, acho que eu tirei do dano ali, viu Cadê? Olé Toma a gaiola O ruim da Magnetic, galera Que ela arranca muito estamina Toma Vamos ciclone Eita Pega Só um peão da casa Peraí Ai Calma aí, calma aí, calma aí Toma a gaiola Ai, tomei Bola de fogo Meio da cara Tomou um giro aí, parceiro Toma esse raio aí Meio da cabeça, ó Spawnou ali Peraí Vamos aqui Mano, eu vou ficar um tempo sem usar o braço de metal Porque rank não está, menino Peraí Toma a gaiola Ah, não, mas mentira Eu vou ter que usar o braço de metal Porque Eu chegar assim nele, ó Toma, clipe Hum, cara Entrou a parede bem no meio da hora Mano Gostosinho de jogar, mano Fruit Quem diria, mano Fruit Battlegrounds Com 50 de ping, mano Ah, peraí Deixa eu tirar essa bola de fogo dele Nossa Salvou um, parceiro Ciclone Meu Deus A minha estamina, velho Tava com 800 Agora tá com 190, mano Colé Nossa Que delicinha, velho Agora ele vai transformar em pomba Não Ai Fudei um pouco pra mim, mano Por causa dessas bolas de fogo dele aí, mano Peraí Calma Quando ele vai Expulsar o trem Estoura a gaiola Estoura o ataque Acertei a gaiola Nossa, mano Cadê minha Drago? Vamos ver Essas horas Ai Calma aí Sai de perto Oi, bem na hora Toma a gaiola Nossa, eu vou ter que fazer Ai, ai Tomei Toma Esse Canhão Punk É o nome do ataque Ai Não prestei atenção Que bosta Vai que puso praça aqui Gaiola Eu não quero chegar perto dele Pra ser combado Eu quero chegar perto dele Pra tentar dar uns click Tipo, mas Tipo, agora Caralho Como deu Ai Caralho Sorte a sorte Sorte a gaiola Nossa Ele soltou a bola Tipo Nossa Me derrubou Mentira Mentira Me derrubou Não Ai Agora Agora me derrubou Volta 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 Pelo menos Desenvolta 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 Um level Reperou Estalina Bora Vambora Vambora Galera Tomei gripado Tô tossindo Assim Desde Desde Começo Dessa semana Vai 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 Tá Deu umas travadas De vez em quando Mas É normal Galera Agora Vamos correr Porque senão Ó Ué Ele caiu Ele deve Que tá lá Embaixo Deixa eu ver Ele deve Tá ali Nem fudindo Que ele gastaria Na parede Pera aí Deixa eu puxar Aí Puxei Ai 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 Viado Me derrubou De novo Arrombado Esse marco Nossa Vé Ih Meu Só chegou Mensagem Aqui Pera aí Vai 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 Agora Nem Cai Aqui Quer ver Ó Vai Rafa 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 Pera aí Pera aí Ai Acho que Um Errei Soltei Bem Antes Ai Tomei a bola de fogo Usa a bola de fogo Que aí eu te prendo na gaiola Nem eu sei que bomba que é essa Dibra 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 Nele Ai Ele soltou a bola de fogo Pera aí Na hora Tomei Ah Não me Dei Ô Mano Ô Bicho Chato Que bomba Chata Mano Mano O boss Mais Tipo Depois da Big Mons Esse aqui é o boss Ai Depois da Big Mons Esse aqui é o boss Mais chato Olha lá Peguei Agora Deixa eu Invoca a gaiola Lá Perto dele Assim Sai de perto Dibra Pera aí Deixa ele usar a bola de fogo Que aí Dibro ele E uso o laser Toma Equipe Usa o braço Opa A árvore Me protegeu Pera aí Deixa ele usar a bola de fogo Nossa Quase que eu tomei a bola de fogo Veio da boca Aqui Usa o braço Metal Será que eu consigo dar uns cliques em ele? Vamos ver Ai Viado Não Você vai tomar clique agora também Caramba Ai Ai Volta 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 Ah mano Como é que ele me acertou? Pera aí Oh Caramba O bicho está me derrubando Enfrentar o marco sozinho É complicado Já arranquei quase metade da vida dele 7 minutos e 20 9 segundos de batalha Estou vendo ali embaixo o tempo Vamos correr Vamos correr para Vamos correr para dar tempo Porque eu tenho que Tem que pegar uma outra fruta lá Mano Que eu peguei no jifra Um pai Ó Último ataque dela Ele leva 88 Nossa Ele vai contar aqui Não vai? Cadê? Ah ele está aqui do lado Pera aí Se clone nele Se clone nele Uh Caiu 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 Pera aí Pera aí Pera aí Momento perfeito Para usar o laser Toma Dibra Ai ai Tomei Pera aí Deixa eu puxar ele Puxei Fica com os braços de metal Não fica mais não Só quero tentar chegar perto De Toma Click Olha mano Ele atacou dentro do meu ataque Uai Se você roda Hum Caramba O buzão se clone bem na hora Que ele usou o ataque dele Toma Gaiola É Agora sai de novo Calma Faz assim Ó Eu vou deixar ele Sei lá Com uns 500 de vida Aí eu vou lá E pego o trânsito Debrado com sucesso Peguei por trás Lá ele Ai 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 O cara revidou Nossa Isolei ele Mano Tinha que cancelar Esse ataque Da bola de fogo Ataque chato Pra caramba Acertei a gaiola Ai 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 Travou Nossa Calma ai Calma ai Vamos pra ação de novo Eu quero dar uns Clique nele Vem 2 e 500 Ai ai Ele tá com 2.500 de vida Ciclone Cancelou Via Toma Toma Gaiola Ai Agora eu tomei Nela Era pra eu ter dado o dash Toma Tomei da boca Eu quero usar um ciclone nele Mano Olha onde é que eu tava Nossa Eu peguei ele na parede Para ai Ele voltou a praça Volta 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 10 minutos De batalha Quando ele ficar com Uns 500 de vida Eu vou lá E pego a outra Que é uma Gret Eu peguei uma Gret No giro E eu to upando ela Só pra Só pra upar E galera E pensa no negócio Trabalhoso Que foi O padragon Pro level Onde é que ele tá O padragon Pro level 300 Não acho que eu vou tomar Essas bolas de fogo Mentira Não vou tomar não Tomou o ataque Ele tá com 1.900 de vida Eu acho Toma Gaiola Faz assim 75 de dano Só isso Tom Ciccone Cacchau Nossa Dibra 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 Para Olha mano Eu vou dar Um socão Nele Ele Agora eu to comei Enfroquei um trem No meio da minha cara Peraí Ô Viado Pô Esse ataque Ele sim é chato Vai 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 ser Debrado Parceiro 1.400 de vida Ô Ataque Zinho Chato Toma Gaiola Deixa eu Armar o laser Peraí Ele tá com 1.200 de vida É isso mesmo Peraí Nossa Eu isolei Meu Deus Mano Eu isolei Puxa ele Puxa Ele tá com 1.000 de vida Ai Ai Travou É Tá com 1.000 de vida Vai Ciccone Aí Peguei Sozinha É meio Complicado Mas Dá certo Ó 800 de vida Peraí Veio um Lego Na magnete Ai Não 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 Ai Cabralho Mano Você tá lá em cima Vai 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 Corre Corre Ai 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 Peraí Nossa Ele tá aqui do lado Peraí Deixa ele usar a bola de Peraí Errou Ele tá com 800 de vida Beleza 800 e pouquinho Calma aí Ó Acertei Ativo Pra ação de novo Mano Tem que ficar de olho na vida dele Não posso matar aí com a magnete não Sabe qual é o risco Mano Se vai equipar a magnete Hum Acho Não vai puxar Ai puxou Ai ai Tomei Peraí Ele tá com 400 de vida Eu acho Eu acho que vou lá pegar a magnete Ah Gravit Deixa eu ver Tem que vir Ah 200 de vida Peraí 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 Deixa eu ver se ele É 200 de vida Calma aí Sorta mais esse ataque Nele Tá Agora vamos pegar a Gravit Ele ficou Ele ficou ali Perfeito Pra mais Matar ele Aqui ó Fruta giratória Galera Pensa num negócio complicado que foi Liberar Ali ó Dragon V2 Mano O pá Dragon V1 Até o level 300 Faltava 4 títulos Pra eu Pegar 30 títulos Pra desloquear Lá o NPC Lá o NGashima Aí é isso Foi um pouco difícil Foi Mas Final deu certo Agora vamos correndo Porque A gente tem 4 minutos Pra levar ele Ele tá com 200 de vida Se nós não levar ele Vai 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 Eu já vou chegar lá com o Quinto ataque ali Devastação planetária Vai 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 Corre Corre Vai Tá aí Já notou minha presença Já começou a soltar as bolas de fogo Cadê Ó Pera 200 de vida Pera aí Faz assim ó Tá agora Uso o ataque Pô Acho que esse ataque me deixa em vumeiro Me deixa Vai puxar hein Vai puxar hein Não puxou Ah Tá Ele tomou um dano lá Considerável Não sei quanto que foi Ah 2 minutos pra matar Nossa Corre mano Nossa mano A magnética Ela dá dano Ela arranca dano pra caramba Mas Meu Deus do céu Mano Ele vai soltar as bolas de fogo Tá Ele tá miado Mano Nós vai levar ele Calma lá Deixa eu só invocar Os pedrão aqui 50 de vida É isso mesmo que eu tô vendo 50 Tomou E Toma É esse aí o vídeo galera Levando o Marco Com 50 de ping No Fruit Battlegrounds Deixa like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E Falou rapaziada É isso mesmo que eu tô vendo